FITNESS Amiga, deve ser difícil ser você no espelho Até você deve se querer gostosa Toda linda nesse batonzão vermelho Conta aqui pra gente como é Amiga, tá de sacanagem, olha esse cabelo Cê chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece fica até com medo Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bum, bum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bum, bum Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um não Tchack, tchack, bum, bum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Amiga, deve ser difícil ser você no espelho Até você deve se querer gostosa Toda linda nesse batonzão vermelho Conta aqui pra gente como é Amiga, tá de sacanagem, olha esse cabelo Cê chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece fica até com medo Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bum, bum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bum, bum Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um não Tchack, tchack, bum, bum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, 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 bum, bum Tchack, 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 t